E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcante, sejam todos bem-vindos a Smoke and Sacrifice Esse aqui é um jogo novo que tá lançando aquele de exploração, um RPG Num mundo meio aberto, pelo que deu a entender, eu ainda não joguei muito ele Não consigo ir pra cá É gelo né cara Olha isso O jogo é bem misterioso, ele tá em português como vocês podem ver E aí meu queridinho Animais existentes, eles não comem muito, nem se importam com o frio Eu tenho que achar o meu fio Escutando esse som de bebê Aparentemente é meu fio Casa Onde está o seu rapazinho afinal, dormindo em casa? É uma pena que ele esteja perdendo a emoção do dia do ritual dele Dia do ritual dele Bela casa, mas não é minha Minha casa tem um santuário vermelho Não é a nossa casa Qual que é a minha casa? Ah, é aqui E a gente joga com uma mãe, como vocês podem ver Aí está você, você dormiu bem? Dormiu sim Ah, Leo Não sei se é certo, mas não sei se vou fazer isso E pelo que deu a entender a história Pronto, melhor não Pronto, está melhor Não pequenininho Você não choraria assim se soubesse Quanta alegria esperar por você essa noite Sashi, o padre de Telemark Telemark? Não Telemark Está esperando você na árvore do sol Árvore do sol Pelo que eu vi, o mundo, ele, tipo, é apocalipse O que salva a gente são essas árvores do sol Ó, isso aqui é um ramo do sol Esse ramo do sol faz parte da árvore do sol que protege todos nós E esses vidros que tinha neve Então, dá a entender que a gente está num futuro, assim, que, tipo A gente vive numa pequena vila, assim Por conta dessa árvore do sol, todos vivem, né Mas algum Alguma coisa misteriosa Macabra Tem por trás dessa árvore, né Ah, você está pronta para começar o ritual? Ótimo Vou pedir ao padre Ismotark para convocar a congregação Congregação Parece meio hindu, né, cara Na real tem uma cara bem asiática o jogo, né Tipo assim, mitologicamente falando É, eu consigo me andar? Ah, eu não estou gostando daquela fornalha lá, cara Nem desse raio laser aqui em cima Pronto, Sachi, muito bem, vamos começar Começar o quê? Mais uma vez nos reunimos no calor da árvore do sol Mais uma vez podemos honrá-la com um rito do promogênio À medida que o seu desvanecer Mais uma vez na noite O suplicamos Mantenha-nos sobre Sempre sobre seu olhar Que nunca deixe de brilhar Que nosso sacrifício seja aceito E que suas bênçãos continuem Sachi, mãe de um bebê sem nome Apresentam em reverência E dá-los a vós com gratidão Devoção e amor Sachi Quando estiver pronta Coloca o bebê no altar Meu Deus do céu O que é o altar, gente? Não é isso aqui, né? Eu, pai amado Sinto muito, pequenininho Véi, eles vão torrar o bebê, cara Não, ele não foi torrado Parece que ele foi Peletransportado Claro que nosso personagem Ela não sabe disso Mas eu acho que, né? O sacrifício foi aceito O ciclo do sol continuará Por meio do sacrifício dessa criança Sem nome Professamos a nossa fé A grande árvore do sol Que a sua bênção misteriosa Perdure conosco Eles sabiam que o seu nome Era Lio Eles não poderiam ter lhe dito Ao menos isso Ele se foi Foi se juntar à árvore do sol A árvore do sol Essencialmente se alimenta Dessas Através desses apêndices Parece que é tecnologia, né, cara? Pura tecnologia Mas os caras levam como Como religião Foi feito de valor, jovem senhora Nossa comunidade está sempre prosperando Graças ao ritual do primogênio Inefável A sua vontade da árvore do sol As maravilhas são as bênçãos Pelo que parecem os primeiros filhos Que são entregues, né? Eu tenho aqui Sashi Por aqui Quem é você? Por que nunca vi antes? Nunca me viu? Eu me lembro muito bem de você Eu te vi Nos ombros do seu pai Quando você era criança E já era comerciante Nessa vila Muito antes de você nascer É que eu gosto de viajar Sempre de vez em quando Viajar? Mas não é nada lá fora Como você sobrevive? Os urs pugs conseguem Não é mesmo? Mas isso não vem ao caso Eu estive longe por muito tempo Muita coisa mudou Mas ainda assim Tudo permanece o mesmo Os filhos crescem E outras gerações dele Partiram da tristeza Não tem problema chorar Minha querida Você deu o nome a ele? Liu Eu chamei de Liu Não que eles se importassem Liu É um belo e um pequeno nome Para um pequeno Que nunca vai crescer Vejamos aqui Eu não sou muito De dar presentes Mas leve esse pingente Por favor É precioso E por isso vai iluminar O seu caminho no escuro De vez em quando Coloca o seu amor de mãe nele E use-o para lembrar Do seu Liu Silêncio Os sacerdotes estão vindo Esta foi por pouco Esmoderque pensou Que ela poderia causar problemas Nunca se sabe Como eles vão reagir Você acha que o garoto Vai prosperar lá embaixo? Ele parecia um pouco fraco Eu espero que sim Não podemos perder muitos Prosperar Mas Eles estão falando Como se o Liu ainda Hein? Aonde você foi? Caso ela se perguntou Para o cara misterioso Né? Ei É Profanos não podem ficar No templo à noite Você deveria estar Na cama Em casa Por favor Volte para a vila Legal né? Eu estou jogando Com o teclado Mas deixa eu ver Se eu consigo jogar Com o controle Né? Sete anos Mais tarde Saschi não está ouvindo Sinos É a hora de terminar O dia Aparentemente O jogo não aceitou O controle Né? Mas parece que ainda é cedo Já se passou O dia inteiro Espere O que está acontecendo? O que aconteceu? Era dia Agora já é noite Será que a árvore Será que a árvore do sol Nos abandonou? Vamos lá então Né? Socorro Sonhos Alarmes Os Pug Os Pug Estão atacando A vila Os Pug Eles devem ter notado A árvore falhando Saschi Você viu o padre Telemach Ou o padre Esmotec Ninguém sabe Onde eles estão Ou o que fazer Apenas tente organizar Uma defensiva Vou ver se consigo Encontrá-la Certamente estão No templo Esse que é o problema De uma população Se apegar demais Ao Estado Ao poder central Que organiza Quando as coisas falham Eles não sabem O que fazer Uma curiosidade Isso foi um dos motivos De por exemplo O Egito Ter dado muito certo Ter dado muito errado Antigamente Né? Porque Os agricultores Eles não tinham acesso Por exemplo A astrologia E matemática E saber quando Que o rio Iria dar enchente Quando você deveria Plantar as coisas Né? Eles eram pessoas comuns Claro que Os escribas Os filósofos Os matemáticos Os egípcios Não sabiam E por isso que O Egito Sobre o comando Do governo egípcio Né? Prosperou muito Mas assim que Essa estrutura central De poder caiu O que aconteceu Né? O Egito acabou Eventualmente O império E as pessoas Ficaram Por elas mesmas Elas não prosperaram Né? E nada daquilo Foi possível O que que significa? Isso significa Duas coisas Ou as pessoas Elas vão ter que Sempre viver Né? Sobre um poder central Ou Se as pessoas Não tivessem sido Viciadas Em Nessas decisões Que não partem Delas E fossem mais Livres Pra fazer E pensar Talvez Talvez Elas nem Precisassem Iam Passar Por esses Problemas Fica aí A reflexão Evite Os Pogos E vá Para o Templo Seguindo Direção Nordeste Para procurar Os Sacerdotes Bora lá Um Urso Pog É Grande É Grande Bicho É Grande É Maluco Acho Que a Vila Acabou Maluco Antes Tarde Do Que Nunca Antes Tarde Do Que Mais Tarde Essa Desgraça De Vila Aqui Olha lá Sashi Quanto Tempo Você De Novo Você Gosta Mesmo De Aparecer De Repente Você Viu Os Altos Sacerdotes Estão Sendo Atacados Reparei Como De Costume O Meu Time É Impecável Para Responder A Sua Pergunta O Tempo Está Vazio Nenhum Sacerdote A Vista Um Ótimo Momento Para Xeretar Se Você Tem Curiosidade Você Pode Não Encontrar Ajuda Mas Pode Descobrir Um Outro Segredo Mas Se Eles Não Estão No Templo Onde Estão Agora A Questão É Essa Não É Você Sabe Que O Rito Do Primogênio Não É Bem O Que Parece Hoje Finalmente Você Terá Sua Chance De Descobrir Mais Sobre Ele Talvez Seja Sua Chance De Reencontrar Seu Filho Quem Sabe Uma Pessoa Sabe Está Sempre Preparada Para Tudo Mas Eu Não Acho Que Se Existe Uma Chance Eu Tenho Que Agarrá-lo Primeiro Deixe-me Deixe-me Ir Ao Meu Santuário Para Pegar O Ursinho De Pudim Não Sei Se O Linho Se Lembra Dele Mas Na Dúvida Claro Cuidado Com Os Ursos Pug Será Será Que A gente Consegue Direto Para O Templo Se A gente Quiser Ai O Gelodão Gelodão Você Não Lembra Daqui É Minha Casa Primeiro Né Era Aqui Correto Não É Essa Casa Que Era Essa Né Acho Que Eu Vou Ver Esse Aqui Não É Não Será Que É Aquela Coisa Que Tava Lá No Meio Lá Árvore Lá Sagrada Opa Que Não 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 Sei Onde Pode Estar Isso Aí Uns Bonecos Por Aí Tá Vendo Essa Casa Não É Minha Cacido Né Que Tá Vé Não É Minha Casa Carma Lá Estou Passando Aí Essa Merda De Casa Galera Um aviso rápido Não vai levar Mais que 30 Segundos Se você gosta Do canal Eu gostaria De ajudar Financeiramente Ele Existem formas De você Ajudar São várias Formas Tá O canal Não é pago O canal Não tem conteúdo Pago E vai ser Sempre de graça Mas se você Quiser ajudar Existe várias Formas de fazer Isso E vocês concorrem A prêmios E jogos Todo mês Beleza Eu não vou Explicar todas As formas Aqui Porque o vídeo É curto Mas se você Quiser Entra nesse link Aqui Que é do Padrinho Onde é explicado Caso Meu Fiquei um século Procurando Isso Aqui Vou pegar Esse ursinho Aqui Ok 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 Tá bom Depois eu leio Eu vou sair Primeiro daqui Cara O jogo Podia dar Não sei Ai Quase O jogo Podia dar Uma setinha Pra onde ir Ai Calma Porque Eu fiquei Procurando Procurando Demorou um monte Pra achar Vamos lá Vamos ver se a gente Vai conseguir vir aqui Né E o pingente O que está acontecendo E a aventura Começa aqui No caso Que dá o beite Né Esse aqui Era só o prólogo Agora nós temos vida Nós temos um ciclo De dia e noite É aqui É onde o jogo Começa Pedras ao meu redor Em cima também Eu estou embaixo Da terra Parece um pântano Tirando aqueles Livros ilustrados Antigos Talvez haja alguém Por perto Que possa dizer Onde estou Ok Posteriormente Você poderá salvar Seu progresso E visitar o terminal Legal Você pode ver Seu registro de missões Pessoal no Q Pergunte sobre seu filho Entre os habitantes locais Fale com os moradores Para aprender sobre esse lugar estranho Seu morador Ou inimigo Você não é como nós Que estranho Um delírio Por causa da fumaça Como você vai sobreviver A fumaça Sem máscara Nem lanterna Você deve se apressar E conseguir uma Mosca lanterna Para você O que? Você não Você não Tem sequer Uma rede Você perdeu A receita É difícil Quando a gente Começa A esquecer As coisas Gavinha De polito Galho De não sei o que Aqui Traga-nos Uma mosca Lanterna Rápida E nós vamos Cuidar de você Você pode Precisar Reunir ingredientes Antes de fazer A rede perigosa Você pode Abrir o menu De construção Para se não Você Você pode Abrir o inventário Para se não Não ver Legal, né? Galha De... O que? Gavinha De polipo Faço a mínima Ideia Que isso Parece uma cebola Preciso de galvinha Será que é esse aqui? Esse aqui é o bicho Que eu tenho Que pegar, correto? Você pode Atacar Pressionando o R Você pode Escrever Pressionando o espaço R Ai R É uma tecla Muito ruim Para apertar Você está louco Meu irmão Eu posso também Com o botão direito Aparentemente Pô, estava muito longe Disse aqui Cara Ai, quase Porra nenhuma Não faz para comer Casca de semente De não sei o que O que é isso Que eu ganhei Pufo de musgo Mas é onde Que eu encontro Meus bug Ex Tem algo aqui Ó O melo Não sei o que Porrada Vou quebrar tudo Cacilda Quebra Esse não dá Peguei algo Parece uma arma Espinho Não, não é arma Puta revigorante Com casca dura Ah, é com o botão com o direito Que come E as paradas Parece que tem Durabilidade Ouro de porco Ensopado de De porco Não sei o que Vamos comer já Não Difícil de não sei o que Vamos comer Esse aqui Tá Eu tenho que achar Aquela parada Que não faço a mínima ideia Um monte de terra Preciso de algo Esse aqui Deixa eu pegar E aí, cara O que eu faço? Maluco Do céu Vamos logo A rede não vai se criar Sozinha E a mosca-lanterna Não vai ser Capitulada Sozinha Ah, ok Mas e aí Como é que eu pego O negócio, hein? Gavinha de polipo Cara, que porcaria É essa, cara? Como é que eu vou saber O que é uma gavinha De polipo? Hein? Maluco Olha que legal Ele droppou o negócio Será que é isso? Não É uma fruta Cara, vai ficar de noite, cara Eu não peguei essa porcaria Maluco Chego aqui Quebrando tudo Ah, é esse aqui, ó Pô, mais um Olha que tá de sacanagem, né? Pelo menos a gente sabe Que é algo que fica no chão Só continuar procurando Nada Olha que legal O lugar Parece que também tem neve aqui Olha só Sei lá Um vento, pelo menos Eu tive sorte De achar aquilo lá, né, cara? Porque eu não tô achando mais Será que eu preciso de quatro, cara? Já vai ficar de noite Ela lá em cima Lá no relógio, tá vendo? A minha câmera tá bem em cima Da vida Deixa eu mudar isso Pra não atrapalhar E vamos lá Procura Será que é aquele bicho Que dropa? Não sei Parece meio que Seda isso Pra falar a verdade Eu não posso vir, né? Vamos tentar batendo esse bicho aqui Pulipo, ó lá Ouviu? Ele é um pulipo Porrada Ah, puta que pariu, mano Really? Ih, rapaz Tá de Essa neva Cadê? Ótimo Ok Cadê o carinha? Cadê o carinha? Aqui Cuidado Estacino atacado Watch Mas quem que era o cara Que eu tinha Qual é a minha quest atual? Mostra Para os coletores Eu acabei de mostrar E o que que ele falou? Nada Isso na sua mochila É uma mosca-lanterna? Talvez haja esperança Mosca-lanterna Tinha que ter duas Não, uma E a casca da fruta Coloque uma lanterna Para afastar a fumaça Cuidado com os fantasmas Da fumaça Pois eles tentarão Inalar a sua luz Mas você Realmente precisa De uma lanterna Se quiser andar por aí Legal Baneiro Tô curtindo o jogo Cara Tô curtindo o jogo Agora a gente pode Explorar mais de boa Vamos salvar aqui Salvo nesse terminal Sim Salva Que isso, cara Eu não sei se eu sinto fome Para falar a verdade As coisas estragam Cérebro políbo Órgão de pólipo Brilhante Como para carregar lentamente Saúde Tá, né Você tem uma lanterna? Ah, que alívio Parece que você tem muito A aprender sobre a sobrevivência Então aqui uma dica Nós usamos pergaminhos De receita Para treinar nossos jovens Para labuta As receitas são escritas Com tinta secreta Que desbota rapidamente Se você quiser revelar Esfregue os couros Com suco de fruteza É, eu marquei um pergaminho De receita no seu mapa Para que você possa experimentar Para perguntar aos personagens Sobre um item de missão Abro o inventário Selecione um item E escolha mostrar Temos um mapa aqui Eu tenho que perguntar Sobre um item, né Então, por exemplo, esse aqui Não, mas não tem nada De mostrar aqui Né Não tem mostrar aqui Tá, deixa eu craftar O meu suquito Tem que ter uma panela, viu Legal Eu acho que é só Estar perto da panela, correto? É, é bem intuitivo o jogo Gostei Ótimo Tem um suquinho agora Esse brinquedo de pelúcia Que você carrega É fascinante Posso vê-lo Não vê Para perguntar aos personagens Sobre um item de missão Abro o inventário Selecione um item E mostrar Então, abro o inventário Selecione um item E mostrar Uma criança perdida Há uma criança selvagem Vivendo Não muito longe daqui Você precisa atravessar O deserto gelado Ao sul Para chegar até lá Mas vestida como você está Certamente irá congelar Até a morte no gelo Você deve consultar Os mestres Eles estão por aqui Ultimamente Aqui Vou mostrar o seu mapa Onde encontrá-los O mapa é a persona M Marduk Sacerdote dos ossos Correio de viagem Fechado Temos que vim para cá Parece que o bicho fica mais putasco Quando está na escuridão E a tinta Ela servia Para revelar Os negócios Não servia Mas como é que Eu revelo As receitas Né Como é que Faz as receitas Hein, amigo Se está por em algum lugar Sim, eu sei disso, cara Eu quero ver outra coisa Contigo Olha quanto caro Coletor abatido What Carma lá Carma lá Quero ver se tem algo Aqui que eu consigo mostrar Aparentemente não, né Então vamos só continuar Ver se a gente consegue Chegar lá Ver o que vai dar Dá para quebrar isso aqui? Não, não dá, né Cara, legal O jogo Além de ser um RPGzinho Ele tem Na real Eu não vi nenhum elemento RPG Até agora Pela verdade Só exploração, né Mas ele tem bastante craft Isso é interessante Eu não sabia que eu joguei T-Craft Curti Vou salvar aqui Já que eu estou aqui Estou aqui perto O que? Alguém do Sobremundo aqui? Marduk, seu idiota Você deixou os controles Do tele-transportador Desbloqueados Eu não É... Me ofende você pensar Que eu fui negligente Negligente É... Não vejo de outra maneira Isso pode... Que isso pode ter acontecido É... Você aí, Sachi, não é? Volte para... Volte para onde veio agora Smotec? Marduk? O que estão fazendo aqui? Que lugar é esse? Estimulado a sua conta Você não tem permissão Para estar aqui Seria muito perigoso Se você ficasse Aqui por mais tempo Eu não posso voltar A máquina está quebrada Quebrada? Impossível Ela tem funcionando Sem problemas Há séculos Você cuida da moça Marduk Tenho que... Tenho que fazer lá Smardito Meu colega esquentado Nunca pensou nessas coisas Suponho que você tenha Profanado o templo sagrado Escondendo-se nele Como uma ladra Não é mesmo? Não consigo entender Como você te voltou O transportador Mas isso é irrelevante Pois você não pode Retornar à superfície Quebrando ou não Eu mesmo tranquei Os controles Do transportador Seria loucura Permitir que você Vá embora Depois de ter visto Esse lugar Aqui Construa uma arma Para você E talvez sobreviva A fauna local Reti cravado Você pode conseguir Os spins Blá 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 A árvore do sol Ensina que Até mesmo Os tolos Devem ter Uma chance de lutar Tá né fião Ah maneiro cara Vou mostrar pra ele Hum Bom Fazer uma arma É o começo Pelo menos Já se deparou Com os fantasmas Da fumaça Que isolam Esse lugar Meus estudos Sugerem que os abatidos Já tiveram Uma maneira De sair E eu acredito Que a receita Esteja em algum lugar No deserto Do coração perdido De cópia de Ficção Usando para tirar Uma cópia De uma pedra Esculpida Deve ser pra pegar Tecnologia Isso aqui né Maneiro Você pode Passar esses kits Para fazer Uma cópia De pedra De receita Viu Exatamente Agora eu estou livre Basicamente né Não Aqui não dá pra ir Eu tenho que ter Alguma roupa Para poder passar Por essa parte Aqui né Pergaminho Esticado Acho que tem Algo escrito Mas está Muito desbotado Cara o joguinho É legal Acho que ele promete Eu vou salvar aqui Só queria mostrar O jogo para vocês Se tiver Um feedback legal Posso fazer uma série Com vocês aqui Mas então é isso galera Meu nome é Erkantos E até Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma